Família Rostarani Paróquia Nossa Senhora do Carmo Leteforro realiza missa do Padre Cirílio de Deus S.D.B. Padre Cirílio de Jesus S.D.B. Rostarani na família atunha forte em apoio na vocação ranesa, missionário de Rússia e oração da Laronian. Padre Cirílio de Jesus S.D. Padre Cirílio de Jesus S.D.B. Paróquia Leteforro, paróquia batimorla rantoma aturiza o acusado de ser do Padre. Amangu se Padre Cirílio de Deus S.D.B. Nailulikfone atunha forte em apoio na família atunha forte em apoio na família e uma creda catolica. Padre Cirílio de Jesus S.D.B. Amangu se Padre Cirílio de Deus S.D.B. Amangu se Padre Cirílio de Deus S.D.B. Amangu se Padre Cirílio de Deus S.D.B. no ano para RTT Li ato reta informação factuais no atuais que terá lugar inscreva-se e a canal RTT Li adeja botão notificação o comentário no vai tuta com a mídia social ciraceluk